Fala aí meu amigo e amiga ligados no Toque Passa chegando nessa quinta-feira pra falar de NFL, é claro, hoje começa a semana 16 com Rams e Saints se enfrentando em Los Angeles, temos notícias, temos cenários dos playoffs, mas a coisa já vai dando uma acalmada aqui, né, o pessoal vai dar uma paradinha aqui, final de ano, o pessoal vai até trazer meu gorrinho, a partir de amanhã eu faço programa com meu gorrinho aqui, é porque tem gente que folga no Natal, tem gente que folga no Ano Novo, o Toque Passa não folga, vai ter vídeo direto aqui, então já se inscreve no canal, curte esse vídeo, tá, tão importante pra gente, não custa nada pra você, os vídeos estão passando aí de duas, três mil visualizações, mas tá tendo 400, 500 curtidos, deixa o seu like aí que ajuda muito a gente, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa, se puder ajudar um pouquinho mais ainda, faça parte do Clube Amigo Ligado, manda um abraço aqui pra Juliana Vieira, mais nova integrante aqui, seja muito bem-vinda, não sei se entrou no grupo no Telegram ainda não, não conferi nesta quinta-feira, mas tem na aba comunidade um linkzinho lá pra você entrar, pra quem faz parte do clube de associados aqui, você pode conferir, mas tem um papel legal demais daquele grupo e concorre a prêmios, né, todo mês tem sorteio de camisa da Fanatic Sport Nation, quando chegamos em 200 assinantes, vou sortear mais uma jersey modelo Nike Game, uma réplica da Duke, que é a bola da NFL e três camisas da Fanatic, não conhece a Fanatic ainda, aqui embaixo tem link, tem cupom de desconto, também convido você que gosta de apostas esportivas, abrir sua conta na Bet Mais, nosso parceiro, aqui embaixo tem o link pra você abrir sua conta, vamos nessa, roda a vinheta. Vou começar convidando aqui todo mundo pra participar da nossa rodada de palpites, já está aqui embaixo na descrição, tem o linkzinho lá pra você fazer, até as nove e meia da noite no horário de Brasília, desta quinta-feira, deixar os seus palpites na semana 16, na semana 15, o Alisson Flores foi o principal vencedor aqui, acertou 14, 15, 15 dos 16 jogos, acertou o palpite, vencedor dos 15 e 16, só errou o Sérgio Seahawks no Monday Night Football, ia ser a rodada perfeita, o Reinaldo Rodrigues acertou 14, eu e o Matheus Heineck acertamos 13 cada, fechando aqui o pódio, no total dos acertos, né, todas, desde a semana 10 que a gente começou, o Jafé e o Ricardo Pina estão lá na frente, lideram com 47 acertos cada, eu e o Alisson Moura aparecemos longe, em seguida com 46 acertos, o Ivo Stank e o Tiba 4P, o responsável por essa tabela aqui, tem 44 acertos cada, então tá legal essa disputa, tá bem divertido, deixa o seu palpite aqui embaixo, não é falando prêmio, é mais uma brincadeira pra gente ver quem que acerta mais, resultado pra saber se o comentarista aqui é tão ruim, né, eu vou deixar os meus palpites e amanhã eu venho pra falar de todos os jogos no final de semana, lembrando que hoje já vai ter um palpite pro Thursday Night Football, claro. É, vamos começar com as notícias, falando que o Aaron Rodgers foi ativado pro elenco principal, o elenco de 53 jogadores do New York Jets, a decisão aconteceu nesta quarta-feira e ele foi reativado no final da janela, né, ele voltou a treinar há três semanas e aí tinha um prazo, né, quem tava na Indy Reserve, volta a treinar com o elenco, tem 21 dias pra tomar essa decisão, se vai ser reativado ou então se volta e tá fora da temporada de uma vez, o Aaron Rodgers foi ativado. Ele disse que não vai jogar nessa temporada, a entrevista que ele deu na terça-feira pro Pat McAfee, falou que não está 100%, que não vai ter condições de estar 100% nessas próximas três semanas, então não vai jogar, mas sendo reativado ele pode seguir treinando com o elenco, né, quando você vai pra lista dos contundidos você tem que treinar separado, essa transição acontece, ele pôde treinar, nesses 21 dias ele treinou seis vezes com o grupo, todo mundo ficou impressionado como ele se recuperou tão rápido, né, como ele está tão bem, mas ele falou que não está 100%, então não dá pra jogar, ele fica agora com uma quarta opção de quarterback no elenco, tem o Zach Wilson, tem o Trevor Simeon e tem o Brett Rippin, são as opções de quarterback, ele agora aparece na quarta colocação, mas pode seguir treinando com o time, né, uma parte já pensando na próxima temporada, esse é o fator. Ele falou que as condições pra ele voltar a jogar nessa temporada ainda seriam ele estar 100%, coisa que não é o caso, e também os Jets terem uma chance de playoff, não tem, né, já estão eliminados com a derrota pros Dolphins no final de semana, perderam de zero aí, não tem chance nenhuma de pós-temporada a mais, então não tem porquê. Ele falou que se tivesse uma chance ainda, ele ia dar uma forçada. Era importante pra equipe dos Jets começar o ano que vem já limpando alguns fantasmas, né, é o time com a mais longa, o mais longo jejum de playoffs, tem essa sequência de derrotas pros Patriots também, podem vencer nas próximas semanas e tipo, então com o Aaron Rodgers em campo tinha mais chances e aí você, né, aliviava um pouquinho a barra pro ano que vem. Aliás, o ano que vem que não deve ser o último do Aaron Rodgers, né, ele falou isso na terça-feira, no começo do mês de dezembro ele fez 40 anos, mas falou que a temporada que vem não vai ser a última dele. Ele pretende jogar ainda também em 2025, dentre a velocidade de voltar de uma ruptura de tendão de Achilles e agora ele também quer mostrar que vai ter longevidade, quem sabe que nem o Tom Brady, vai mostrar que os métodos dele aí com chás, com golfinhos, com quartos escuros, também ajuda tanto quanto os elásticos do Tom Brady. Por falar em volta de injury reserve, os Lions definiram que o safety, o C.J. Gardner Johnson vai começar o processo de transição, esses 21 dias, né, essa janela de recuperação, ele que saiu na semana 2 da equipe com uma ruptura no músculo peitoral, volta a treinar com o pessoal e aí, dentro desses 21 dias, vamos ver se ele vai voltar pro elenco, né, se ele vai jogar playoff, por exemplo, se ele vai ter chance de jogar ainda nessa temporada regular, pra pegar um ritmo e depois colaborar, precisa, né, precisa melhorar essa secundária. A equipe dos Lions, o Gardner Johnson foi trazido pra isso, putz, é uma lesão que complicou bastante a temporada dele, fora desde a semana 2, né, tá aí essa notícia, ele começa essa transição da injury reserve pro elenco principal. Mais notícias, a NFL manteve ontem a suspensão do safety, o Damonta Kazin, né, dos Steelers, ele que foi suspenso até o fim da temporada, sem pagamento, né, não vai receber pelos próximos jogos, pela pancada que ele acertou lá no Michael Pittman na derrota dos Steelers contra os Colts. Já falei aqui no vídeo da terça-feira o que eu achei, eu achei que foi um lance de jogo, não achei que houve maldade, assim, eu entendo a preocupação da NFL, mas eu achei um pouco pesado a suspensão do jogador. O Kazin apelou, né, sobre a decisão, mas ela foi mantida, só que tem uma mudança. Antes ele tava suspenso pela temporada, e se os Steelers fossem pros playoffs, ele tava fora também. Agora não, ele pode ser reativado se o time for para a pós-temporada. É pouca chance, acho que o pessoal falou assim, não, vou dar uma aliviada aqui, né, acho que não tem muita chance, assim, dos Steelers irem para os playoffs. Eu falei assim, não, se for para os playoffs, você pode jogar, né, não acho que seja o caso. Mas os Steelers têm um jogo importantíssimo neste sábado contra os Bengals, o jogo começa às 6h30 da tarde no horário de Brasília, e eles vão estar sem o outro safety também. Além do Kazin, o Minka Fitzpatrick tá fora desse jogo, tem uma lesão no joelho, teve uma lesão lá contra o Indianapolis Colts, tá fora do jogo e eles vão improvisar, cara. O Patrick Peterson, que é cornerback, vai acabar jogando com um safety nessa partida. Eu falei, importante, né, é uma derrota que basicamente acaba com as chances de pós-temporada da equipe dos Steelers. Para ficar mais leve, vamos falar de Pro Bowl aqui, né, a NFL anunciou ontem qual é a programação do final de semana especial, as competições de habilidades do jogo das estrelas, que vai acontecer entre os dias 1º e 4º de fevereiro, aliás, são jogos no dia 1º de fevereiro e no dia 4, né, semana antes do Super Bowl, o Pro Bowl que volta para a Flórida, né, tinha sido em Las Vegas no ano passado, agora volta para a Flórida, que é o Super Bowl UFC lá em Las Vegas, e tudo naquele formato aí, UFC versus NFC, né, cada prova valendo 3 pontos, e não tem mais aquele jogo, desde o ano passado já não tem mais aquele jogo que era muito chato, um jogo que não podia dar tackle, um jogo que era um flag football sem ser flag football, então, eles acabaram com isso aqui, e focam mais no espetáculo, vai, é uma festa de final de ano da firma, com transmissão pela televisão. Na quinta-feira, dia 1º, nós teremos competições de precisão no passe, né, são 3 quarterbacks da AFC e 3 da NFC competindo, lançando em alvos ali, e aí quem, a divisão que ganhar fica com 3 pontos, teremos também a competição de melhor recepção, e aí os caras vão mostrar o que eles sabem fazer, e vai para uma votação na internet para ser eleito, e aí no domingo eles anunciam qual foi a melhor recepção, teremos uma competição de golfe, de colocar a bolinha mais perto do buraco, não faço sentido, não entendo por que tem essa competição, mas está aí, no desafio de habilidades da NFL, tem que jogar golfe também, tem a competição de receber punts, essa aqui eu acho bem interessante aqui, que é meio, é uma pegada meio Olimpíada do Faustão, sem ser Olimpíada do Faustão, que acontece no domingo, mas você tem que pegar um punch, você tem que estar com uma bola na mão, e aí tem um punch que é da máquina, você vai recebendo, e aí passa de fase, e no fim o cara vai estar com, quem pegar mais bolas ao mesmo tempo, sem derrubar as outras, vai acabar ganhando, e aí vale 3 pontos também, e tem a competição de queimada, esse aqui o pessoal sempre gosta de assistir, e o jogo da velha dos kickers, os caras vão acertando lá os quadrantes, para dar um jogo da velha, é interessante, isso aqui acho que entrou no ano passado só, não lembro de ter visto antes, no domingo nós teremos uma disputa de jogo de Madden, são dois, uma dupla de cada lado que vai jogar Madden, as Olimpíadas do Faustão, propriamente ditas aqui, porque é uma corrida de obstáculos, tem porta de isopor, o pessoal tem uma porta dos desesperados, bate em uma não tem, aí o cara dá de cara na parede, cai para trás, isso é bem legal, fica que está ferrando o jogador mesmo, cabo de guerra, 5 contra 5, melhor de 3, cabo de guerra, que vamos lembrar, já foi prova olímpica, o flag football quer entrar nas Olimpíadas, vai entrar nas Olimpíadas, o cabo de guerra já foi prova olímpica, e tem também aquele, para promover as correntes, que eu achei bem interessante, que são jogadores de linha ofensiva, e defensiva, que eles tem que tirar 1600 quilos, eles vão tirando os pesos assim, e jogando nos cestinhos, depois eles tem que puxar, uma parede que pesa, cerca de 900 quilos, também 1000 quilos, puxam com os pirulitos, eles puxam as cordinhas, estão presos lá, as correntes, e foi bem interessante, ano passado foi bem legal também, é mais essas provinhas engraçadinhas, e tem o jogo de flag football, a UFC versus a NFC, como teve no ano passado, achei interessante também, a NFL abraçando bastante, a questão do flag football, lembrando, que o final de semana, da competição, vai ter o torneio internacional de flag, e o Brasil estará representado, a gente teve a NFL Flag National Championship, acontecer no mês de outubro, e o Braves Academy, lá de Sorocaba, venceu, eles vão disputar esse torneio, quem sabe teremos aí, o Brasil representado, lá no jogo, ganhando, quem sabe, ganhando aí o título, no Pro Bowl, vamos lembrar também, que o Brasil pode estar mais bem representado, podemos botar o Cairo Santos lá, está muito bem, como kicker, um dos melhores kickers da NFL, um dos melhores da NFC, com toda certeza, e a votação está aberta, tem no site, vou colocar aqui embaixo também, na descrição, mais um site, tem um monte de link lá, mas tem lá o site do Pro Bowl, e tem como votar nas redes sociais também, com as hashtags, dá uma olhadinha lá, mas tem o Pro Bowl Vote, que você faz, por meio das redes sociais, então, vale a pena, quem sabe, colocar o Cairo lá, ele merece demais, 10º ano na NFL, ele está jogando muito bem, então, eu chamo, já fiz a minha parte, já votei algumas vezes no Cairo, convido vocês a votarem também. Vamos falar de playoff, chance de pós-temporada aqui, começando pela AFC, porque a NFC, depois a gente já emenda, com o Thursday Night Football, eliminados na AFC, nós temos Patriots, Jets e Titans, classificado, por enquanto, só a equipe do Baltimore Ravens, esse aqui já está garantido, o Baltimore Ravens, na pós-temporada, mas ele ainda não tem o título da divisão, nem tem o First Seed garantido, os Ravens, estão com o First Seed na mão, campanha 11-3, calendário final não é dos mais fáceis, nesse final de semana, sai de casa contra os 49ers, depois recebem os Dolphins, e fecha contra os Steelers, acho que vencendo dois jogos aqui, vai dar para confirmar isso com tranquilidade, principalmente se vencer os Dolphins, já meio que mata, e eu acho que o jogo contra os Steelers, na última semana, é bem garantido, porque em segundo lugar, aparece os Dolphins, com 10-4, e tem o calendário mais difícil, pela métrica aqui, da NFL, a força de calendário, é o mais complicado, recebe a equipe dos Cowboys, nesse final de semana, sai contra os Ravens, e depois recebe os Bills, são três jogos muito difíceis, para tirar essa diferença, tem o confronto direto, mas uma derrota para os Cowboys, e uma vitória dos Ravens, já muda, já fica bem complicado mesmo, os Chiefs ainda tem chance, estão 9-5, e tem um calendário bem tranquilo, pegam os Raiders, e os Bengals em casa, e depois saem contra os Chargers, e os Browns, ainda sonham, é outro time que pode sonhar, na verdade todo mundo, Jaguars, Bengals, Colts, e os Browns, ainda podem sonhar, o Jaguars, Bengals e Colts, é basicamente, todo mundo tem que perder, eles tem que ganhar, são times que estão 8-6, mas os Browns, tem um pouquinho mais de chance, com 9-5, tem os Texans fora de casa, provavelmente sem o CJ Stroud, o Stroud ainda está no protocolo de concussão, e não deve jogar, então facilita um pouquinho, não vou falar que facilita, mas fica um pouquinho menos complicado, você enfrentar o Casey Keener, do que o CJ Stroud, que vem uma grande temporada, recebem também os Jets, e saem contra os Bengals, então os Browns ainda tem chance, mas para isso, precisam vencer seus 3 jogos, torcer por vários tropeços, de rivais, os Ravens, entram nessa semana, podendo confirmar, o título da divisão, da AFC Norte, para isso, precisam vencer para os 49ers, e torcer para que os Browns não vençam, se os Browns empatarem contra os Texans, e os Ravens vencerem, ganham a divisão, ou então eles podem empatar ainda contra os 49ers, e aí torcer para uma derrota, do Cleveland Browns, Cleveland pode garantir vaga na pós-temporada também, nesse final de semana, são 8 cenários, tem várias combinações, basicamente, precisam vencer os Texans, e aí combinação de resultado, tem que torcer para Bengals, Broncos, Bills, Dolphins, Colts, todo mundo perdendo, empatando, é uma combinação confusa, são 8 chances, possibilidades aqui diferentes, mas existe uma chance, dos Browns garantirem vaga nos playoffs, já neste final de semana, por mais que eu acho que seja, bastante complicado, cravar no final de semana, Chiefs também podem confirmar, a divisão, e a vaga nos playoffs, consequentemente, e aqui é muito simples, basta vencer os Raiders, ou então empatar, e aí torcer por uma derrota, do Denver Broncos, mas faça a sua parte, acho que o calendário, dos Chiefs é tranquilo, para mim vai levar a divisão, numa boa, mas precisa melhorar, esse time de qualquer forma, acho que o torcedor, dos Chiefs, não está contente, com o grupo de recebedores, e com o próprio Patrick Mahomes, os Dolphins, também podem confirmar, a vaga nos playoffs, com uma vitória, sobre os Cowboys, ou empatando, e secando alguns rivais, o título da AFC Leste, também tem uma chance, de vir, tem que vencer, e tem que torcer, para os Bills, não vencerem os Chargers, o que eu acho, bastante complicado, aliás, a chance dos Bills, de playoffs, todo mundo está de olho, aqui nos Bills, eu acho que é o principal, Wild Card, pode ganhar a divisão, ainda mais, seria o principal Wild Card, um time que poderia, fazer muita diferença, nessa pós-temporada, os Bills, se vencerem os Chargers, eles, a chance de playoffs, vai para 68%, hoje está na casa, de 50%, se perderem, cai para 26%, mas assim, cai para 26%, e ainda é, uma lambuja, porque eu acho que, se perder, para esse time dos Chargers, tinha que ser, eliminação sumária, perder, não joga nem as últimas semanas, piada, não dá para perder, para esses Chargers, que agora mudaram o treinador, estão com o stick, de quarterback, pelo amor de Deus, na NFC, agora, vamos lá, os 49ers estão classificados, assim como os Cowboys, e os Eagles, os 49ers, ainda podem confirmar, precisam confirmar, só o seed 1, eles já tem garantido, essa aqui é a vaga, nos playoffs, já ganharam a NFC West, e para ganhar, garantir o seed 1, eles precisam vencer, os Ravens, e torcer por derrotas, e Eagles, Cowboys, e Lions, então, não acho que vai rolar, nesse final de semana, mas as chances, dos 49ers, serem o seed número 1, hoje está em 81%, a chance é bastante grande, tem o jogo contra os Ravens, agora joga em casa, aí eles saem contra os Commanders, que é um jogo, né, tranquilinho, e recebem os Rams, na última semana, os Rams talvez brigando, ainda por pós-temporada, mas, se precisar desse jogo, para ter descanso, e garantir que vai decidir em casa, todos os jogos, nos playoffs, eu acho que os 49ers, não vão ter muito mistério, essa partida contra os Ravens, aqui é fundamental, é o melhor jogo do final de semana, sem dúvida, Detroit, pode garantir, o título da divisão, nesse final de semana, ou então, né, pelo menos já se colocar, nos playoffs, o título da NFC Norte, ele, aqui, aqui sim, tem que comemorar, camisa e boneca, a gente sempre vê, os caras usando, ninguém compra isso aqui, esses aqui, pode vender sim, porque, né, os caras nunca conquistaram, a NFC Norte, não ganham uma divisão, desde 93, então, aqui é para comemorar, tem que vencer os Vikings, no domingo, só isso, vencendo os Vikings, no domingo, garante o título da divisão, e confirmam também, a vaga na pós-temporada, podem jogar já classificados, se os Rams, perderem hoje, para os Saints, né, ou então, se perderem para os Vikings, mais Seattle, não vencer a equipe dos Titans, então, tem essa combinação, pode garantir, mas eu acho que tem que ganhar dos Vikings, e botar camisa, e comemorar, essas são as possibilidades, dessa semana, e como eu disse, abrem a semana 16, com o confronto, entre New Orleans Saints, e Los Angeles Rams, lá no SoFi Stadium, em Los Angeles, uma partida bem legal, dois times 7x7, tem cara de playoff, tem cheiro de playoff, tem todos os sinais, de playoff, neste jogo, os Saints, nesse momento, são o segundo, colocado na NFC Sul, estão empatados, em vitórias e derrotas, com os Buccaneers, que é com quem, ainda vão ter confronto direto, se enfrentaram uma vez, por isso, os Buccaneers, estão levando a vantagem, venceram o primeiro confronto, ainda tem um encontro, nessa temporada, eles aparecem, na nona colocação, na NFC, estão ali, sonhando, em entrar na vaga de wildcard, e neste momento, tem 41% de chance, de fazer pós-temporada, tá? Se vencerem, essa chance sobe para 70%, se perder, cai para 24%, o que vai ser maior, do que a chance dos Rams, se os Rams vencerem, no final de semana, eles estão com 52% de chance, nesse momento, é o segundo colocado, na NFC Oeste, mas não tem disputa, mais, os 49ers, já ganharam a divisão, estão na sétima colocação, ou seja, nesse momento, eles estão em playoff, se vencerem, a chance sobe para 73%, mais uma derrota, cai para 15%, basicamente, elimina os Rams, e por que não elimina, uma derrota não elimina os Saints? Porque os Saints tem mais dois jogos em casa, e é uma divisão que está completamente aberta, muito acessível, pode ter mais um tropeço também, da equipe dos Buccaneers, no final de semana, e tudo fica aberto, tem dois confrontos dentro da divisão, depois desse jogo, joga contra os Bucs, fora de casa, e recebe os Falcons, na última semana, então, ainda vai ter mais chance, esse jogo tem mais caráter decisivo, para a equipe dos Rams, por mais que seja muito importante, para os dois times, os Rams venceram 4 dos últimos 5 jogos, estão atuando muito bem, estou gostando de ver, é um time que eu falei, já que eu torço, para o que vai para a pós-temporada, porque eu acho que é um time, que pode chegar no Wild Card, e complicar contra quem quer que seja, vai jogar ali, vai encrespar, é um time que está azeitadinho, talvez seja o melhor Rams, desde que eles foram campeões, no Super Bowl, sem dúvida, ano passado foi muito ruim mesmo, já os Saints chegam com duas vitórias seguidas, venceram os Panthers, aí é obrigatório vencer, e venceram os Giants, nesses dois jogos, a defesa se deu 6 pontos em cada um deles, e o ataque marcou 52 pontos no total, marcou 24 pontos, nessa última partida, contra os Giants, e cara, os Giants estavam embalados, e foi uma boa atuação ali, eu tinha até apostado, numa vitória dos Giants, porque eu achei que eles iam pegar no Bril, que ia ter aquele bom clima, o Chris Olav tem uma atuação incerta, a gente não sabe se ele vai jogar ou não, apareceu até que não foi especificado, no injury report que acontece com ele, ele não jogou no final de semana, o Chris Olav está com um problema no tornozelo, não treinou na segunda-feira, treinou de forma limitada na terça, e treinou total aqui na quarta-feira, então a tendência era que ele jogasse, de qualquer forma, o Derek Carr teve o seu melhor jogo no final de semana, com a camiseta dos Saints, sem contar com o Olav, ele foi 22 de 28 nos passes, 218 Giants, três passos para touchdown, sem interceptação, então deu uma esperança, ele que vinha sendo criticado, tinha sido vaiado no jogo anterior, contra os Lions, o pessoal estava meio bravo, ele entrava em campo, a galera vaiava, então não sei o que a gente pode esperar do Derek Carr, eu acho que vai dar jogo, que vai ser uma partida bem legal de acompanhar, vale a pena, você vai estar entrando nesse embalo aqui, das festas de final de ano, vale a pena assistir, eu confio mais no Stafford, no Pucca na Cua, no Cooper Cup, Cooper Cup que tem ido muito bem também, nas últimas semanas, está com um grupo de recebedores legal, está com um jogo terrestre, que está bem encaixadinho, a linha está protegendo bem, tem uma boa defesa, essa equipe dos Rams, como eu falei, eu acho que eles podem fazer frente, para os outros times, na rodada de Wild Card, podem atrapalhar, podem vender caro a derrota, usam esse termo, não faz sentido, porque ninguém quer comprar a derrota, ainda mais caro, mas é um time que pode encrespar, os Rams vão ter a sequência, eu falei, Saints, fora de casa contra os Giants, e contra os 49ers, então perder para os Saints em casa, é dar adeus, tem que vencer aqui, tem que vencer os Giants, para aí chegar na última semana, quem sabe, já classificado, quem sabe, contra os 49ers, já garantido no CD1, tendo uma chance, rivalidade sempre é ruim, na última semana, sempre pode dar aquela, aquela engripada ali, mas, para chegar vivo, eu quero ver, eu falei, eu estou torcendo, para a equipe dos Rams, mas não tenho nada contra os Saints, não está torcedor dos Saints, não fica bravo comigo, não tenho nada contra, por mais que eu acho que o trabalho, do Denis Allen ruim, vai ser premiado, com uma vaga na pós-temporada, se rolar, eu acho que o título, da NFC Sul, vai ficar com os Buccaneers, é um time que eu tenho gostado de ver, mas os Saints, pelos altos e baixos, talvez tenha até torcedor, que está falando assim, cara, queria uma vaga na pós-temporada, mas, ir para os playoffs, talvez seja uma continuidade, dessa mediocridade, garanta aí, a diretoria fazendo a mesma coisa, está complicado, já o Seller Cap, ano que vem, de novo, então, vai ter que mexer em muita coisa, às vezes, é melhor se dar aquele passinho atrás, para conseguir um pouco mais para frente, os Saints, tem patinado muito, nos últimos anos, por conta do Seller Cap, e decisões erradas, de treinador, no treinador, e com relação, ao restante do elenco, vou ficar com a vitória, do Los Angeles Rams, hoje, vou colocar um placar aqui, vou colocar um placar, de 28 a 23, vai ser um jogo, bem apertado, bem legal aqui, mas, confio menos, no ataque dos Saints, né, do que eu confio, os 28 dos Rams, para mim, parecem muito garantidos, os Saints, eu acho que é um pouquinho, mais arriscado, falar 23 pontos, mas, esperando uma grande partida, quero saber o seu palpite, deixa aqui embaixo, amanhã eu venho, com todos os outros palpites, vou falar desse jogo também, e a gente dá uma atualizada, no cenário, de pós temporada, é isso pessoal, deixa aquela curtida, não custa para você, deixa aquela curtida, aquele abraço, valeu.